Esse é o Max, um cão da raça Golden Retriever. Quem vê esse cão desse tamanho, não imagina que ele seja tão dócil, que até a pequena Laura de apenas um ano e meio se aproveita disso. Ela abraça, monta em cima dele e o Max adora. Além disso, ele é um cão muito silencioso. Durante toda a gravação de nossa entrevista, o Max não deu um só latido. Mas mesmo com tamanha doçura, o Max não foi muito bem-vindo no condomínio que veio morar com os donos. O síndico na época nos abordou, dizendo que não poderia ter o animal e tal. E até a gente procurou conversar com ele, olha, a gente faz o que tiver que ser feito. Se quiser que a gente desça, coloque focinheira nele. Se quiser que desça pela escada com o cachorro para não usar o elevador de serviço, se a gente desce, não tem problema algum, porque a gente não queria se incomodar. Só que a gente falou isso e um dia depois a gente recebeu uma notificação oficial dizendo que a gente teria um prazo para se desfazer do cachorro. Diante do problema, Felipe e a esposa Márcia resolveram entrar preventivamente na justiça a fim de garantir a permanência do Max. O casal também acabou provocando uma assembleia de condomínio para discutir a questão. A gente conseguiu, através de uma carta redigida pelo advogado aos membros do conselho, convocar uma assembleia para tratar só sobre o Max. E daí nessa assembleia foi decidido que o Max poderia permanecer no prédio e que além de o Max poder permanecer, o condomínio estaria de acordo com a lei e poderia permitir animais com algumas ressalvas, como segurança, higiene e barulho. Ao mesmo tempo, Felipe e Márcia criaram esta página no Facebook, que conta o dia a dia do Max e também sensibiliza as pessoas para a causa deles. A página acabou ganhando grandes proporções e recebeu até uma mensagem especial da jogadora Marta. No dia da assembleia, a jogadora Marta de futebol publicou no Instagram dela A advogada Daniela Costa faz parte da Comissão do Bem-Estar Animal da OAB. Ela disse quais os tipos de providências que devem ser tomadas diante desse tipo de proibição. A gente pede que encaminhe direto para a delegacia, faça um boletim de ocorrência para fazer a denúncia e depois consiga a cópia da Convenção do Condomínio, se existe a proibição ou não do animal, a assembleia que foi eleita se ele conseguir e a gente encaminha para a Justiça. Segundo o juiz titular da terceira vara cível de Maceió, Henrique Teixeira, a proibição de animais domésticos dentro de um apartamento viola o Código Civil e até mesmo a Constituição. Essa proibição também afeta o direito de propriedade, porque nós podemos possuir bens, possuir coisas, e animais é tido como coisas pela Constituição Federal, pela doutrina que regulamenta, que se manifesta sobre o direito de propriedade na Constituição. Ele lembrou ainda que mesmo se permitindo a criação de animais no condomínio, o morador deve observar as regras de boa convivência. O condomínio tem que exercer o direito seu de usufruir sobre o seu apartamento, sobre a casa, mas sem afetar o sossego do outro condomínio. Hoje, Felipe e Márcia estão felizes e satisfeitos por verem que a luta deles vem servindo de exemplo para moradores de outros condomínios. Por um lado, a gente se sente feliz por estar influenciando, várias pessoas nos procuram pela página, na rede social. Feliz por um lado e infeliz por as pessoas ainda estarem passando por isso. Vai mudar, né? Ah, se Deus quiser.